A gente tem brigado tanto Amiga, morre um pouco a paixão Há quem diga que amar de verdade É não ser preciso Nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor A gente tomar juízo E olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separados É muito pior Eu te proponho fazermos O amor mais bonito De todo o universo Com rosas e versos Amor de sonho e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo A gente tem brigado tanto Por que não parar de vez com esta bobagem De viver com cenas de ciúme Pois a cada briga Morre um pouco a paixão Há quem diga que amar de verdade É não ser preciso Nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor A gente tomar juízo E olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separados É muito pior É muito pior Eu te proponho fazermos O amor mais bonito De todo o universo De todo o universo Com rosas e versos Amor de sonho e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Brigas pra quem Brigas pra quem Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Eu te amo, te amo Eu te proponho fazermos O amor mais bonito De todo o universo Com rosas e versos Amor de sonho e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Dois grandes amantes Brigas pra quem Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Brigas pra quem Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Eu sinto que o amor Que a gente faz Já não é mais Como era antes Eu sinto muito ter E admitir Que já não somos Tão amantes Você já não me pede Que eu invente Um carinho diferente Já não arranha mais As minhas costas Nem me marca de paixão A gente já não rola no tapete Não brinca mais de banho De champanhe Agora Quando a gente faz amor É só papai e mamãe O que foi que aconteceu Cadê nosso desejo Acende do meu corpo No brilho dos seus olhos Faz tempo que eu não vejo Cadê aquele amor De caras tão vibrantes Meu coração aberto Te vem aqui tão perto Te sente tão distante A gente bem podia dar um jeito De tentar virar o jogo Fazer alguma coisa Por nós dois Reacender o velho fogo Talvez ficar um tempo Sem se ver Pra fazer uma saudade Quem sabe a paixão Não se renova Nessas férias conjugais O que foi que aconteceu Cadê nosso desejo Acende do meu corpo No brilho dos seus olhos Faz tempo que eu não vejo Cadê aquele amor De caras tão vibrantes De caras tão vibrantes Meu coração aberto Te vê aqui tão perto Te sente tão distante O que foi que aconteceu Cadê nosso desejo Cadê nosso desejo Cadê nosso desejo Acende do meu corpo No brilho dos seus olhos Faz tempo que eu não vejo Faz tempo que eu não vejo Cadê aquele amor De caras tão vibrantes De caras tão vibrantes Meu coração aberto Te vê aqui tão perto Te sente tão distante Olha A primeira vez Que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Nos seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez Que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você Eu vou levar você pra ficar comigo Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa E não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Eu vou tirar você Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você Eu vou levar você pra ficar comigo Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você Eu vou levar você Eu vou levar você Aqui vai tudo bem No peito a esperança Alivia a barra dessa solidão Mas por aqui não há Aquele céu azul Aquele chão vermelho Aquela vida calma Olho pela vibração Num passarinho voa por entre a fumaça E rasga minha alma É no abraço da minha viola Espanto a minha dor O pensamento voa e a canção Me leva pro interior É no abraço da minha viola Que deixo-me levar O tempo vai passando E eu vou esperando a hora de voltar Aqui vai tudo bem E pra lutar na vida E não ser apenas Mais um sonhador Pois sempre sou capaz Quem acredita vence Eu quero no futuro Ser um vencedor Aqui vai tudo bem Mas a felicidade Com sinceridade Eu deixei pular Eu amo a natureza É o remédio certo Pra minha tristeza Que um dia eu vou voltar É no abraço da minha viola Que espanto a minha dor O pensamento voa e a canção Me leva pro interior É no abraço da minha viola Que deixo-me levar O tempo vai passando Eu vou esperando a hora de voltar O tempo vai passando Eu vou esperando a hora de voltar O tempo vai passando Eu vou esperando a hora de voltar O tempo vai passando Eu vou esperando a hora de voltar O tempo vai passando De qual estrela você veio De onde você chegou Me disse foi de um sonho Por o planeta amor Com esse rosto tão bonito Com esses olhos de farão Não pode ser uma princesa De onde nasce o sol Todas as vezes que eu te vejo Sinto meu corpo arrepiar Me dá uma vontade louca de te amar Esse desejo é tão forte Que descontrola o coração Me sinto flutuando numa nuvem de paixão Sobrevoando a terra As asas da fantasia Que quero noite e dia Veja como foi Sobrevoando a terra Eu vou onde ninguém for Sonhando com nós dois Sonhando com nós dois No planeta amor De qual estrela você veio De onde você chegou De onde você chegou Me disse foi de um sonho Todo planeta amor Com esse rosto tão bonito Com esses olhos de farão Pode ser uma princesa De onde nasce o sonho Todas as vezes que eu te vejo Sinto meu corpo arrepiar Me dá uma vontade louca de te amar Esse desejo é tão forte Que descontrola o coração Me sinto flutuando numa nuvem de paixão Sobrevoando a terra As asas da fantasia Te quero noite e dia Seja como foi Sobrevoando a terra Eu vou onde ninguém for Sonhando com nós dois Sonhando com nós dois No planeta amor Sobrevoando a terra As asas da fantasia Te quero noite e dia Seja como foi Sobrevoando a terra Onde ninguém for Sonhando com nós dois Sobrevoando a terra Eu queria que fossem de flores Os nossos caminhos Que jamais existisse entre nós Uma desilusão Mas a vida é uma estrada Cercada de tantos espinhos De repente eu fiquei Tão distante do seu coração E você não cuidou do nosso amor Brotou a solidão no seu lugar Meia saudade Avancou a flor E a dor me fez chorar Pois você não cuidou do nosso amor Brotou a solidão no seu lugar Meia saudade Avancou a flor E a dor me fez chorar É preciso cuidar com carinho E regar a folhagem Quando a felicidade floresce Ao alcance da mão Um descaso qualquer pode ser O fim dessa paisagem Hoje eu sei que não era verdade A nossa paixão Pois você não cuidou do nosso amor Brotou a solidão no seu lugar Veio a saudade Arrancou a flor E a dor me fez chorar Pois você não cuidou do nosso amor Brotou a solidão no seu lugar Veio a saudade Arrancou a flor E a dor me fez chorar Pois você não cuidou do nosso amor Brotou a solidão no seu lugar Veio a saudade Arrancou a flor E a dor me fez chorar Arrancou a flor E a dor me fez chorar Já conheço a sua história Já conheço a sua história Já pintei seu quadro Fui seu inquilino e fui despejado Sem direito a recorrer Fui condenado pelo seu coração Prisioneiro da saudade Prisioneiro da saudade Foi minha sentença Se amar é crime Que não tem fiança Toma essa aliança Cumpra a minha pena Eu não sei se digo adeus Cedo ou mais tarde A paixão vai meu nome gritar Dentro do seu coração Coração te fazendo entender Que só ficou solidão Onde é meu lugar Vai aprender que sem mim Não tem graça Viver Prisioneiro da saudade Foi minha sentença Se amar é crime Que não tem fiança Toma essa aliança Cumpra a minha pena Eu não sei se digo adeus Ou digo até o dia Pois tenho certeza Que essa guerra fria Vai morrer na praia Do arrependimento E você vai me querer De novo na montura Daquele seu quarto Que você pendura Em qualquer parede Sol solidão Onde é meu lugar Vai aprender Que sem mim Não tem graça Viver Viver O que está acontecendo O que está acontecendo Com nós dois Eu não entendo Eu só sei Que é bom demais Pra nós dois Pra nós dois É tudo ou nada Já não tem hora marcada Dia e noite Tanto faz Tanto faz Nosso amor não tem limite Quem quiser que acredite É nosso jeito de amar Sem você Sem você durmo tão cedo Entre nós não há segredo Basta me telefonar Adoro quando você me liga E diz que me adora 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 Se você estiver carente Me chama que eu vou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra te dar amor Pra te dar amor Pra fazer amor O que está acontecendo Com nós dois Eu não entendo Eu só sei Que é bom demais Pra nós dois É tudo ou nada Já não tem hora marcada Dia e noite Tanto faz Nosso amor Não tem limite Quem quiser que acredite É nosso jeito de amar Sem você Sem você durmo tão cedo Entre nós não há segredo Basta me telefonar Adoro quando você me liga Se fora de hora E diz que me adora Diz que me adora E diz que me adora Diz que me adora Se você estiver carente E me chama que eu vou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra te dar amor Pra te dar amor Pra te dar amor Pra fazer amor Dizem que ela não me ama Mas eu não ligo Mas eu não ligo Mas eu não ligo Mas eu não ligo Dizem que ela me engana Mas eu não ligo Mas eu não ligo Mas eu não ligo Tudo que essa gente fala Eu não acredito Querem destruir Querem destruir um sonho Um amor bonito Quem desenha quer comprar Diz um ditado antigo Fale quem quiser falar Mas eu não ligo Dizem que ela não me ama Mas eu não ligo Mas eu não ligo Mas eu não ligo Mas eu não ligo Dizem que ela me engana Mas eu não ligo Mas eu não ligo Mas eu não ligo Dizem que ela me engana Mas eu não ligo Sei que ela me engana Isso é o que interessa Esse papo lá de fora Tá curado a dessa Querem me envenenar Mas eu não dou ouvidos Fale quem quiser falar Mas eu não ligo Dizem que ela não me ama Mas eu não ligo Mas eu não ligo Mas eu não ligo Dizem que ela me engana Mas eu não ligo Mas eu não ligo Mas eu não ligo Dizem que ela não me ama Mas eu não ligo Mas eu não ligo Mas eu não ligo Dizem que ela me engana, mas eu não ligo Eu pensei que fosse fácil esquecer Afinal nós decidimos que acabou E tentamos apagar naquele adeus Tudo que restou desse nosso amor Não pensei que aquelas coisas que eu senti Outra vez mexer sem com meus sentimentos E a saudade não viesse te lembrar Nesse momento O seu beijo ainda está na minha boca Já colei pedaços da fotografia Seu perfume ainda sinto em minha roupa Todo dia Todo dia Já tentei fazer amor em outros braços Mas seu corpo pegue sempre as minhas mãos Eu só sei amar você O que é que eu faço Com esta solidão Soledão Coração, se eu soubesse Queria ser assim Que chegasse a esse ponto De esquecer até de mim Juro que eu não pensaria Dessa vez Mas não sei como fugir Desta paixão O seu beijo ainda está na minha boca Já colei pedaços da fotografia Seu perfume ainda está na minha boca Seu perfume ainda sinto em minha roupa Com esta solidão Com esta solidão Com esta solidão Com esta solidão Coração, se eu soubesse Queria ser assim Que chegasse a esse ponto De esquecer até de mim Juro que eu não pensaria Dessa vez Diria não Mas não sei como fugir Desta paixão Sete dias você me procura E me faz mil carinhos Sete dias você me domina E me fala de amor Sete dias é pouco demais Pra quem te ama tanto Sete dias não mata Saudade de uma solidão Sete dias não quero Não suporto a paixão Não machuque assim Esse meu coração Se tem amor por mim Não vai mais me deixar Sem você eu já não tenho Motivos pra sonhar Se tem amor por mim Não vai mais me deixar Vai perder essa mania E comigo vai ficar Tchum 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 tch Sete dias você me domina e me fala de amor Sete dias é pouco demais pra quem te ama tanto Sete dias não mata a saudade de uma solidão Sete dias não quero, não suporto a paixão Não machuque assim esse meu coração Se tem amor por mim, não vai mais me deixar Sem você eu já não tenho motivos pra sonhar Se tem amor por mim, não vai mais me deixar Vai perder essa mania e comigo vai ficar Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida Tentei achar a saída Tirando o peito a paixão Eu já passei pelas noites em busca de abrigo Tem murros de ódio, já briguei comigo Já amagoei meu coração Eu já feri meu amor, sufoquei sentimento Já suportei sofrimento Fui homem demais, fui homem demais Foi a doce loucura, foi a doce loucura O desejo maior que eu já suportei O que eu sofri por você foi ouvir meu saudade Paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que eu não segurei Eu não segurei Eu já feri meu amor, sufoquei sentimento Já suportei sofrimento Fui homem demais, fui homem demais Foi a doce loucura, fui homem demais Foi a doce loucura, foi a doce loucura O desejo maior que eu já suportei O que eu sofri por você foi ouvir meu saudade O que eu sofri por você foi ouvir meu saudade Paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que eu não segurei Que eu não segurei Amém Obrigado.